Algumas fotos, né? Da festa que a Galubir fez no último sábado e que nós fomos homenageados pelo Márcio Saqueto. Antes de mostrar, eu quero agradecer essa linda camisa que eu ganhei. Olha aí que bonita. Tatia, que bom gosto, hein? Você também ganhou uma. Também ganhei uma. Aproveitar e agradecer o Márcio. Agradecer o pessoal que compareceu lá no Galubir. E a recepção é maravilhosa. O pessoal está animado, né, Dimarco? O pessoal está esperançoso com a equipe do Galubir. Maravilha. Vamos lá então com as fotos. Vamos prestar essa homenagem aos amigos, né? Aí aqueles que compareceram na festa, né? Na Toca do Coelho, sede da Galubir. Olha aí a montagem que fez o Márcio Saqueto. E o povo animado, né? Com a campanha do Independente, esperançoso. Fica bem na esquina, né? Ah, eu fiquei naquele canto. Ele tinha que tomar algumas, né, Dimarco? Segundo o Valdir Borges, estava gelada, viu, Valdir? Olha lá, o momento que o Davis dos Santos, meu querido amigo Davis dos Santos, passou o microfone para mim. E eu agradeci a todos pelo carinho da audiência. Coloquei o nosso programa à disposição. Foi muito bacana. Davis dos Santos, um cara maravilhoso, mister. Eu também bati um papo com o Davis, né? Ele falou do programa dele, que ele tem também, está fazendo um programa de TV. Então, a gente fica muito feliz de ver o Davis fazendo algo de legal, porque o Davis, a vida toda, né, Dimarco? Eu conheci o Davis começando a narrar, né? Peça do Peão. E hoje o Davis está ligado, está parte de... Ele pegou muito parecido com o que faz o Marquinhos aqui, né? Marquinhos Pérez. Gente boníssima, Davis dos Santos. Maravilhoso. Um abraço, muito obrigado pela recepção, pelo carinho de todos vocês, tá bom? Bom, mister, ontem americana, o Rio Branco venceu o Independente pelo placar de 2x0. Bom, para começar, né? Antes da gente fazer a matemática, já são duas derrotas seguidas do Galo. Mas o árbitro Pietro Dimitrov, aos 15 do primeiro tempo, ele mudou a história do jogo, na minha opinião. Um lance para o João Vitor, que ele faria o gol, mister, e ele marcou a falta. Não houve essa falta. Quando ele viu falta, mister, fala para mim. Não, também não, porque o jogador do Rio Branco foi com o pé e o jogador Independente, o João Vitor, foi com a cabeça. Quer dizer, se fosse falta, teria que ser o pé alto. E futebol é contato, né, Edmar? Bola está dividida, um com a cabeça, um com o pé. Como é que ele vai dar falta de quem foi com a cabeça? Lamentável. Lamentável. Nesse momento, o João Vitor ia sair na cara do goleiro. Ia fazer o gol. Muito provável que faria o gol. Aí, quer dizer, um a zero nessa divisão, Edmar, muda muito. Nossa. Mas, mister, olha, fazia tempo que eu não via você elogiar uma equipe como você elogiou o Rio Branco. Do 1 ao 11, o Rio Branco é uma equipe muito competitiva. Não é à toa que está na liderança. Eu não tinha visto ainda o Rio Branco jogar. O jogo que empatou, eu não fiz. Então, eu não tinha visto o Rio Branco. E vou dizer para você, Edmar, se repetir a forma como que jogou contra o Independente vai longe. É um sério candidato a subir. É um seríssimo candidato. Sem dúvida. Em casa, quatro jogos, quatro vitórias. Belo aproveitamento aí do técnico Birahuda. Porque a maioria dos jogos que a gente acompanhou, Edmar, é aquela sequência de passes que eu cobro bastante, né? Ela não passa de três, quatro passes consecutivos, aí vem um erro. E o Rio Branco já fugiu dessa regra. Saiu do normal, né? Que o normal é perder. O Rio Branco já valoriza muito a posse de bola. E para fazer isso tem que ter qualidade, né? Então, eu vi que a equipe do Rio Branco venceu o Independente de forma merecida. E digo um detalhe. João Vítor teve a oportunidade de abrir o placar, se o árbitro não erra. Na nossa visão, o árbitro errou. O próprio João Vítor teve a condição de empatar o jogo. No começo do segundo tempo. Ficou ele e o goleiro. Mas chutou no goleiro. Chutou no goleiro. Quer dizer, foi praticamente um pênalti, né? Para quem não viu o jogo. Praticamente um pênalti. Ele tinha os dois cantos ainda para tirar do goleiro. E até a gente parou achando que estava impedido, né? Porque ele apareceu sozinho, né? Mas no momento, a hora que teve o lance, que você esboçou de falar sobre o impedimento, eu falei, não está impedido. Verdade. Que eu vi um jogador dando condição. Verdade, verdade. Antes, só um abração aqui para o Heraldo Baquim. Está lá em São José dos Campos. O Heraldo. Nos acompanhando. Muito obrigado, realmente, pela audiência, viu? O Heraldo Baquim, o nosso títido campeonato amador, né? Tem muita gente de fora. Carapicuíba também. Carapicuíba, verdade. Grande São Paulo. Muita gente nos acompanhando. Obrigado. Mister, sobre o pênalti que originou o primeiro gol do Rio Branco, né? Quarenta e seis minutos do primeiro tempo. Finalzinho do primeiro tempo. Lançamento do Rodrigo Pelé para o Rodner. Esse baixinho. Eu fiquei com a pressão que foi para o centroavante, viu, Dimarco? A tentativa do Pelé. A tentativa do Pelé, exatamente. E passou do Celere. E passou e pegou ele. Porque para você fazer um lançamento, uma bola cruzada, passar pela área é muito difícil, né? Então, eu acho que ele não ficou com essa pretensão de quem deu o lançamento. Você acha que foi precipitado o Reinaldo dar aquela tesoura e fazer o pênalti da forma como foi? Ninguém reclamou. Foi pênalti claríssimo. Não, não é questão de precipitação. Ele foi no ameaço, né, do Rodner. Por sinal... Belo ponta. Um bom jogador. Edmar, o lado direito do Rio Branco é muito forte. Se eu não me engano, o Wesley estava estreando. Estava, lateral direito. Então, você imagina, Edmar. Numa estreia, o jogador já ia bem. A característica é daquele lateral que apoia bastante. O lado direito do Rio Branco é muito forte. E o Reinaldo, Edmar, no primeiro lance, porque eu achei que o Rodner também deveria bater. Seria o mais correto. Ele optou por dar o corte. Estava ele o goleiro. Ele optou por dar o corte no Reinaldo. Belo corte. Agora, normal, Edmar, seria você não dar o carrinho ali, porque é um carrinho em vão. Mesmo que se o Rodner bate, ele não chega a tempo. Ele estava muito à frente, o Rodner. Uma outra pergunta. O árbitro não estava com a consciência pesada? O Reinaldo já tinha cartão amarelo. E deu uma entrada forte no Rodner. Dentro da área, você falou, no ar do pênalti? Ah, não. Mas ali é disputa de bola, né, Edmar? Sim. Ali é disputa de bola. Se o Rodner estivesse na frente e ele fizesse a falta, aí você já não está disputando mais a bola, né? Ele deu o carrinho para interceptar a bola. Quando ele deu o corte, aí pegou o jogador. Mister, para o torcedor do Independente, o Galo está caindo de produção? Não, não vejo dessa forma. Ele pegou o Rio Branco, um time inspirado na data, no dia do jogo, e um time qualificado. Porque você falou que o Peterson, a proposta de jogo do Peterson no primeiro tempo foi boa. Você vê, Edmar, por isso que eu falo que quando eu vou fazer comentário, principalmente sobre quem está no comando, os dos treinadores, eu sou muito coerente do que aconteceu. Eu não olho o resultado. O Independente perdeu por 2 a 0, né, e eu elogiei o treinador. E tem momento que você vence e não dá para você elogiar o treinador. Sofreu sem necessidade. Quer dizer, está ganhando o jogo, o jogo está bom, ele vai e mexe, tira o time do jogo, põe o time lá atrás e aí fica sofrendo. Para segurar um resultado que já estava praticamente garantido. Então eu falo que o treinador não foi feliz na substituição ou no estilo de jogo. Que ele, a partir do momento, está ganhando. E o Independente perdendo o jogo, a primeira proposta do Peterson, pela qualidade do Rio Branco, ele também já tinha feito essa leitura, Edmar. E eu não conhecia o Rio Branco, mas ele já tinha visto. Porque ele já adotou um sistema diferente como o Independente estava jogando. Mesmo que ele disse, vamos lá para vencer o jogo, mas a postura foi defensiva. O Independente teve uma única oportunidade no primeiro tempo, essa que o árbitro não deu. O Independente não incomodou nada. O Felipe pegou na bola uma vez. Aquela cabeçada do Fabrício fraquinha na mão dele. Uma vez ele tocou na bola. Você está contando uma finalização, mas sem... Mas não, fraquíssima. No cruzamento do Murilo, que ele desceu de cabeça só. Sem perigo nenhum. E aí, Edmar, a proposta de defender o Independente foi bem, porque também o Rio Branco não criou no primeiro tempo. Verdade. Então ficou... Se o Rio Branco não faz o gol no finalzinho, poderia o jogo ter sido outra história. Teve uma defesa do Romário, que foi aquele chute do Renan de fora da área, mas também foi espalmado pela Liga. Mas é uma bola sem perigo. Sem perigo. Então, se não toma o gol no finalzinho, que foi a única chance que teve o Rio Branco, nós poderíamos dizer que a situação em que o Peterson colocou o Independente, ele conseguiu o objetivo. Sim. Certo? E aí o Fisiologia, o porquê? Não que ele adotou a melhor forma, mas a forma que ele adotou tinha dado resultado. E aí, segundo o tempo, o Independente voltou com o mesmo sistema, não se expondo, para ele tentar uma jogada outra. Tanto é que teve a oportunidade com o João Vitor, mesmo o Rio Branco estando melhor. A partir do momento que ele percebeu que, daquela forma, estava bom para o Rio Branco, porque eu já estava fazendo esse comentário, ele falou, ó, como está, porque o Rio Branco está ótimo. Sim. O jogo ficou morno, o Branco também não chegava, mas o Independente não. Ele estava ganhando o jogo, estava ótimo. Aí o Peterson começou a fazer as mudanças. E nas mudanças que fez, melhorou o Independente, ou ofensivamente. Ele colocou o Gustavo Schultz, colocou o Davi e colocou o Pedrinho. Pedrinho entrou com muita vontade. Muito. Eu acho que valeu a pena ter tirado o Pedrinho, porque olha... Mas não passou de dez minutos. Sim. Depois voltou o Pedrinho que já estava. Dez primeiro minuto dele, ele infiltrando por dentro, tentando jogadas. Sim. É isso que ele tem que ser o jogo inteiro. Mas a questão foi o seguinte, a partir do momento que você lança o seu time para o ataque, o risco de tomar o gol é maior. Por quê? Porque você dá o contra-ataque. Você lança o jogador mais na frente, você fica um número menor atrás. É óbvio. Então, no primeiro lance que teve de contra-ataque, é o segundo gol. Então... Passe do Rodrigo Pelé, o PV não cortou. Aquele passe que vai na meia-lua da grande área. O PV não corta. O João Celere domina, fica na cara do Romário. Bateu. Bela defesa do Romário, só que deu rebote. Na volta mesmo, o João Celere encobre o Romário fazendo 2x0. E porque eu estou dizendo que a proposta depois do Peterson não estava errada, porque mesmo no contra-ataque, que seria natural isso acontecer, o PV estava inteiro na bola, uma bola fácil para ele ter cortado. Ele errou o tempo. Aí você pode botar também uma certa culpa no gramado, porque a gente está vendo ali que a bola passou por ele. Mas a gente não sabe como é que foi o movimento da bola. Mas ele errou o tempo da bola, porque passou por baixo da perna. Uma bola fácil. Mas de repente a gente não sabe o gramado. Eu estou só dizendo a situação. Passou por ele uma bola fácil. Quer dizer, ali também poderia, momento em que tomou o segundo, precisa ressaltar isso. Que o Independente tomou o segundo, estava melhor na partida. Estava melhor na partida. Você gostou da entrada do Gustavo Schultz? Acredita que ele pode ser titular? O que ficou de positivo, ele entrou num momento ruim. Você entra precisando fazer gol, aí já vem a ansiedade junto com o desespero, você olha no relógio. Então, não é legal para um atacante entrar na situação que ele entrou. Ou que os três entraram. Mas as bolas que ele pegou, Edmar, ele tentou finalizar. É um jogador que entra para tentar fazer gol. Isso é importante no atacante. O atacante que bota a camisa, Edmar. Primeiro pensamento. Eu tenho que ir para o gol. Eu tenho que ir para as redes. Porque aquele jogador que entra para fazer um bom jogo, um atacante, se os três fizeram um bom jogo da frente, e não fizeram gol, é zero a zero. Tatia, você votou no PC, melhor em campo. Eu e o Igor votamos no Matheus Oliveira, e você votou no PC. Por que eu voto no PC, já que o seu voto vale dois? Olha, se o PV não comete aquele erro, meu voto seria nele. É, estava bem demais o PV. Porque foi um erro, Edmar, que botou o Independente numa situação muito delicada. Se você está ganhando de dois a zero, você toma um gol, não pesa tanto. Vai ter o seu impacto, mas não pesa tanto. Porque de repente você pode sair com a vitória. Mas o momento em que estava perdendo de um a zero, o Independente se lançando para o ataque melhor na partida, aquele gol foi crucial. Então foi um erro. Não estou botando a culpa no PV, pelo amor de Deus. Foi uma falha que todo mundo que está, todo jogador que está no campo, ele estava bem na partida. Mas é uma falha que impactou no resultado. Então se ele não tivesse essa falha, meu voto seria no PV. Porque as bolas, ele estava muito confiante, viu, Edmar? Sem dúvida. É, as bolas principalmente saída de jogo, o Independente saia com ele. E é bom você ver um zagueiro com essa confiança de sair com a bola e tentar jogadas. E ele estava bem também. O PV no mano a mano, Edmar, ele é o melhor jogador Independente em marcação. É difícil o de Braille levar vantagem com ele no mano a mano. Agora, posicionamento, isso o Peterson já está corrigindo. Isso é parte tática, né? Você vê, nas bolas de escanteio, nenhum Mugalo perdeu no alto. Então, e aí por que eu botei no PC? Porque o PC não falhou. E ainda salvou o Independente de tomar aquele gol do Rodney. Aquela bola cruzada no começo do segundo tempo, que pegou perto do pé da trave. Então, quando um zagueiro não tem falhas, Edmar, isso conta muito. Gostaria de votar em atacante, meia e atacante, porque aí quer dizer que foi bem. Mas o ataque do Independente foi fraco nesse jogo. Foi mal. Bom, vamos ouvir o João Celere, uma entrevista que foi feita rapidamente. Ele que marcou os dois gols do Tigre na partida. Nossa audiência é muito boa em americano. Um abraço a todos vocês. Parabéns pelo belo time que o Rio Branco montou na competição. Então, João Celere, o artilheiro do jogo. Vitória importante hoje, graças a Deus, com direito à classificação. Feliz pela entrega de todos também, mas ainda pelos dois gols que pôde ajudar o time a sair com a vitória e com a classificação. Graças a Deus. Parabéns, irmão. Valeu, valeu, João Celere. Parabéns, artilheiro do jogo com dois gols. Bom, mister, a matemática é muito simples. Mesmo perdendo dois jogos, o Independente tem uma situação boa na segunda, porque nós tivemos também São Calense e São Carlos 1x1, Itapirense e Mogi 0x0. Os dois times morreram abraçados, Itapirense e Mogi Mirim. Então, o Rio Branco tem 17 pontos, já classificado. São Calense 13, Independente 12, São Carlos 11. São os times que estão no páreo. Rodada de quarta-feira, três da tarde, Mogi Mirim, Independente e Mogi, São Carlos e Rio Branco, em São Carlos, Itapirense e São Calense, em Itapira. O Independente pode se classificar já na quarta-feira, com uma rodada de antecipação. Para isso, teria que vencer o Mogi Mirim e torcer para que o Rio Branco vença o São Carlos. Se isso acontecer, domingo, o Independente cumpre tabela contra o São Carlos no Pradão. Agora, se o Galo não vencer e o São Carlos não perder, a decisão da vaga é no domingo entre Independente e São Carlos. Mister, seria muito importante não depender desse último jogo. Ah, mas tudo bem e no Pradão. Mas se puder evitar, é melhor, né? Porque se o Galo ganhar o jogo, ele joga pelo empate. Ele ganhou o jogo em Mogi. O São Carlos não perdeu para o Rio Branco? O Galo joga pelo empate domingo. O Galo ganhou do Mogi. São Carlos perdeu para o Rio Branco? Galo classificado. Se perguntasse por ele se ele é melhor já no último jogo classificado, será que ele ia responder? Sim. Sim. Edmar, a questão é a seguinte. O Independente, a meu ver, tinha gordura nesse último jogo. Hoje, tem gordura? Tem. 1% de gordura. Tem, 1%. 1% de gordura. É aquele cara que entrou no Spa. Não, já está fininho. Saiu fininho. Já está fininho. Porque ainda depende dele, né, Edmar? Isso. A partir do momento que você não tem gordura, porque já não depende mais de você. Mas a questão é a seguinte. Os motivos que aconteceram, né, com esse episódio do Mogi Mirim, a parte psicológica dos jogadores estão abaladas. O técnico pediu demissão. O meu clone. O momento do Mogi Mirim não é nada legal. O Independente não tem nada a ver com isso. Tem que aproveitar. Edmar, você está numa guerra. caiu a arma do seu adversário, você não pode me perdoar, né? Fala aí agora. Chuta até o gogó. Tchau pra ele. Edmar, a gente está falando uma brincadeira, mas são situações totalmente diferentes. Ainda bem que a nossa situação não é essa, né? Isso. Então, o momento é favorável ao Independente. não pode deixar escapar. Pra mim, o jogo decisivo pro Independente é isso contra o Mogi Mirim. Será que vai ter algum incentivo nessa divisão? Você acha que existe isso? Não acredito. Acho que o próprio time não tem, né? Não, é aquilo que eu falei pra você. Nós não fomos lá no pessoal do Galo Beer, lá todo mundo fazendo uma riva pra ajudar. A situação dos clubes são essa. Todo mundo tentando colaborar pra pagar as suas dívidas. Pra dar pro outro, não tem ninguém, né? Ô Tatia, sabe o que que me causou estranheza? Sabe quem é que vai apitar São Carlos e Rio Branco? É um jogo que interessa diretamente ao Independente. Não sei. Um limerense. Tiago Luiz Scarascate. Scarascate. Não tem nada a ver, porque é um árbitro renomado, tá pitando o Brasileirão, é da CBF, ele vai fazer o trabalho dele. Agora, se eu sou o São Carlos, eu não deixo. Peraí. Eu sou o São Carlos e eu recebo o Rio Branco, eu tenho que ganhar e torcer pro Independente perder. Coloca um limerense pra apitar o jogo. Mas a situação do... Não entendi a federação. Não, mas só que a situação do Tiago, Edmar, é de reconciliação com a própria federação, né? Eu acho que ele tá pitando. Você lembra do comentário que eu fiz? Não gostaria, em hipótese nenhuma, de ter falado aquilo. O jogo do Botafogo. três erros do Tiago, é... O que eu falei pra você, é duro pra gente falar de um amigo, de um limerense, né, Edmar? Mas não fui eu só, passei a informação. E agora ele tá apitando um jogo de quarta divisão. Então, é momento de reconciliação com a própria... Tem que mostrar trabalho pra própria federação. E pro São Carlos e Rio Branco, é um belíssimo árbitro. Sem dúvida. Espetacular o Tiago Luiz Escarascate. Agora, não dá pra entender a federação escalar um limerense num jogo que vale diretamente ao independente. É isso que não entra na minha cabeça. Será que a federação não viu? Mas o momento é pra ele ser redimido, Edmar. Sim, é a mesma coisa que o Daniel Serrano, limerense que apita. Ah, ele mora em São Paulo. Ele apita jogo da Inter. Daniel Serrano. É que pode se tornar polêmico. Se ele errar, tomara que não. Meu, imagina. Mas se ele errar, e esse erro dele for favorável ao independente, aí fica pior pra ele, né? Você imagina? Sem dúvida. Pode acontecer, porque não. É perigoso, é perigoso. Você tem razão. Você tem razão. Tá certo. Então, mister, sua arrebatada final aí. Não, aí, pra mim, o jogo decisivo do independente é contra o Mojiminim. Eu também acho. Essa coisa de você ficar deixando pro próximo, Edmar, cada vez você já entra pressionado. Então, por que não evitar essa pressão? Pega o Mojiminim como eu disse, não tá num bom momento. O independente, até pelo retrospecto do independente fora de casa, é bom. Foi a primeira derrota. Peterson pega os jogadores e fala, gente, ó, a nossa equipe joga melhor fora. E enche a bola dos jogadores porque nós vamos jogar fora. Pronto. Entendeu? E tá aqui a nossa classificação. Vocês querem algo melhor na vida? É agora. Então, o momento é agora. Deixa pro último, o último. Você dá dez chances, dez bolas na trave, o adversário for um gol lá. Um gol descanteio. Mais um não. E a gente acaba sendo desclassificado. Então, o momento é agora. Ganha o jogo contra o Mojiminim. E olha, segundo o Almanac do Tigre, o abraço a todos que fizeram o Almanac do Tigre, são quarenta e seis confrontos agora entre Rio Branco e Independente. São dezenove vitórias do Rio Branco, dezesseis empates e onze vitórias do Independente. Rio Branco chegou a dezessete pontos, já classificado, com o Bira Ruda no comando, são setenta por cento de aproveitamento, cinco vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Rio Branco invicto em casa, quatro jogos, quatro vitórias. Quarta-feira, transmissão. aqui pelo...